O prêmio da defesa V da City da semana vem direto do jogo em Tubarão e valeu até classificação e uma homenagem muito emocionante. Dudu do Pato Futsal foi o grande destaque na vitória do time de Pato Branco sobre o Tubarão Futsal fora de casa. Foram inúmeras defesas que poderiam estar aqui, mas a que vai levar o prêmio é essa que ele disputou duas vezes com o camisa 25 do Tubarão, o experiente Cabreúva. Primeiro cara a cara e depois se esticando todo para evitar o gol. O resultado disso foi a classificação do Pato para os playoffs da LNF e também uma bonita homenagem de Dudu para o seu pai durante a entrevista no pós-jogo. Posso só dar uma... Obrigado, obrigado. Eu queria só dar uma palavrinha. Como o domingo esse foi o dia dos pais e eu não tenho mais meu pai comigo, eu queria dedicar essa partida para ele, que é meu herói. E aí, então, se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Então, eu queria muito dedicar para ele essa partida, que está me vendo lá de cima, minha família também, Mayara, Pedro, minha esposa e meu filho. Então, é só para desejar para ele, desejar um feliz dia dos pais, que eu tenho certeza que ele está olhando para mim lá de cima. Obrigado. Então é essa defesa no lance contra o Cabreúva que vai levar para casa o prêmio de defesa Vedacity da semana. Obrigado.